Fala aí galera retarda do YouTube tá começando mais um vídeo de gameplay comentário aqui no canal agora FPS e hoje cara é para mostrar aquela camuflagemzinha que eu abri da KMR cara assim é KRM ou é KMR? Olha aquela Shotgun lá que eu abri a roxinha tá ligado? Vocês viram eu abri a roxa dela velho essa aqui ó enfim não vai dá para ver agora né você burro Goro começa em essa porra então gás é da camuflagem que eu abri só que esse mapa aqui vocês sabem como ele é para chutar nossa que camuflagem bonita velho eu abri da da RK5 também tem camuflagem da Locus tem camuflagem da MR6 para a gente ver então vamos lá cara já a gente vê essas camuflagem também nos próximos gameplay aí de código cara pode esperar tá vou dar aquela velho slide para cá vai ficar todo mundo esperando mas eu vou esperar o maroto aqui cara o quê porque eu sou mais maroto que esse cara que diz que é maroto tá ligado os cara vamos esperar nossa que balaço esse cara tomou hein velho olha o olé olha o olé garoto olha o olé cara não gostei muito hein dessa arma aqui mentira cara ela é boa eu só não acho que eu peguei um tiro bom com ela cara um tiro preciso não sei se ela tá tão ruim assim você tem que abrir alguma tétima que deixe ela muito bom tá ligado porque a só tem gente tem isso né velho 10 do mw3 que tem essa coisa de para 12 ficar ficar para 12 a cara que raiva para 12 ficar tava conversando perdi o reflexo tá ligado para 12 ficar boa você tem que abrir alguma tétima bom tá ligado tá ligado tipo cano longo ou algo desse tipo assim segura calma calma opa nível 4 da arma boa garoto ai tem alguém atirando em mim o cara vão vir atrás de mim velho tô desse cara velho que loucura olha aqui opa peguei peguei derrubar o vante será velho nossa que louco você vira agora velho cara pulou para cá bom mas garoto tô dizendo a você rapaz tem que saber jogar de 12 rapaz só na movimentation só que agora eu me lasquei velho eu achei que o cara tinha ido para lá e para cá tá ligado mas não deu muito certo a gente tem que focar nessa casinha e na casinha de lá velho não pode ficar muito transitando pelo meio do cenário não senão a gente vai se lascar tentar marcar um pouco aqui posição para tentar acertar aquele estilo gostoso só ver se tem alguém aqui não cara tem alguém embaixo da casa opa mataram dois aqui chegou para aqui vai dar double kill ah tá velho ah que é isso cara porque tu mirou em mim fera na maior porque que tu mirou em mim cara mira logo no outro tá ligado não e o pior foi o outro cara não ter matado ele né velho tipo sempre que ele ficou sambando ali deixei você ver ah é o carrinho né isso mesmo cara tem que ter muito cuidado aqui agora jogar só aquela flash deu certo hein guys que flash linda cara opa vamos pegar aqui tentar pegar aquele cara que matou a gente que ele tá lá ainda ele tá aqui ainda já era pronto para esquentar a situação guys estou pronto estou pronto caralho velho vamos ver o que a gente consegue agarrar pelo aqui a gente não veio por aqui ainda né velho ah eu tinha que errar esse tiro caralho velho 6 barra 4 com a KMR roxinha mentira guys a porra esse mapa aqui para shotting eu tô fazendo milagre né velho vamos combinar não se bem que essas casas aqui são favoráveis sim as shottings mas nem tanto né guys mas ah era meu cara não nossa mini mapa mini mapa for the win guys toma garoto pode vim mano pode vim pode vim 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 que eu tô inspirado cara mas vai pôr vai olha esse aqui olha esse aqui velho irei onde agora hein guys tirei onde hein guys vamo lá velho 9 barra 5 tá bom tem que trabalhar na movimentação velho Vale movimentation de shotting no pua minha quer olmuşmenta noção mas o loop Movimentação, cara. Vamos lá. Vou meio que a gente vai arrumar por aqui. Eu vou aproveitar que esse cara tá aqui e vou pegar o cover dele, velho. Boa, guys. Toma. Porra, a KMR tá gostosa, hein, velho. Se você soubesse movimentar bem, ela tá uma delícia, meu irmão. É insta-kill, tá? É sempre one shot, tá ligado? One shot, one kill. Com ela, velho. Ela não tá deixando muito na mão, não. Agora também, se der uma distanciazinha, velho, já era. Você tem que estar com reflexo em dia também, né? Claro, não pode também que ele ia abusar do reflexo, né, velho. Não tem muito sentido isso que eu falei, né? Ah! Quase que dava pra eu correr. Eu não fui pra cima porque eu não tinha chance de ir pra cima, né? Eu só tenho a chance se eu realmente corresse, cara. Eu tô com a porra do firebreak ativo aqui já pra um purificador, né, velho. Eu tô indo pro caminho errado do mapa toda vez, cara. Isso aqui é caminho pra longa distância. Mas pra isso eu tenho meu purificadorzinho bolado, né, cara? Deve ter gente aqui, não é possível, velho. Nossa, o respawn virou quando eu vim. Virou comigo, tá ligado? É muito chato quando isso acontece. Você vai andando com o seu respawn, velho. Ô, chatíssimo. Vou tentar pegar por aqui rapidão. Ai, ninguém me viu. Boa, garoto. Ó, tá vendo? A bala nem chega ali naquela distância que eu atirei, velho. Nossa, velho. Olha esse tiro que eu acertei. Nossa, que headshot. Estourou o cocão, velho. Ah, quando eu dei o slide, filho da puta. Nossa, vocês viram agora, velho. Na moral, o velório desse cara vai ser a caixão fechado. Com certeza. Vem pra cima, amigão. Amigão cego, porque porra... Eu vi ele, ele não me viu, velho. Mas bem que ele tava no slide. Às vezes a câmera dá um dash no slide, velho. Que é tenso. Pega pelo cantinho aqui. Boa. Vamos vir por aqui agora? Não, cara. Tem sim. Tem sim, rapá. Toma. É só insta-kill aqui, rapá. É insta-kill. Sou o rei do insta-kill, meu irmão. Insta-kill não. On shot one kill, porra. Aqui insta-kill. Vamos puxar essa... Só pra dizer que eu não usei, tá ligado? Aí depois a galera fica reclamando aí. Pô, gordo. Tem um negócio que não usa, velho. Como assim pegou e não matou? Ah, tá. Poxa, velho. Fiquei agora... Fiquei... Ah, ia virar, velho. Ia dar um turnão nesse cara. Mas ia ser tão bonito. Nossa, eu meti um KD de 2.25 de KMR, velho. KRM, fala certo, gordo. Pelo amor de Deus. Opa. Aqui não dá pra ir, guys. Aqui não dá pra ir. Eu não quero usar pistola, tá ligado? Porque, porra, o gameplay é com a KRM, velho. Então não vai... Não tem graça. Não é que nem loco. Não é que nem snipe, que é obrigatório usar, tá ligado? Mas, tipo, o reflexo tá realmente em dia, guys. Quase que eu pego o last kill. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e avaliar, se você vai comentar. Se gostou mesmo, não tá inscrito no canal? Se inscreve aí, cara. Mais vídeos como esse, virão, para o meu, para o seu entretenimento. Vou ficando por aqui. Fique com Deus. Um abraço. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de curtir minhas redes sociais lá, cara. Curtir não, me seguir. Toda vez eu falo errado nessa porra. O Snapchat passou algumas vezes aí na tela. Conversa comigo lá, cara. Então é isso, velho. Ficando por aqui. Fui. Que KRM bolado, hein, velho.